Aê, Nova Art Show, pesadão Eu lá no meu barco, olha, pega a visão Brincando com o peru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina cariosa, brincando com a sua janinha Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu Botei a janinha dela pra brincar com o meu peru Peru, 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 foi só miau, miau E gluguglu, gluguglu, gluguglu Foi só miau, miau, e gluguglu Foi só miau, miau, e gluguglu Botei a janinha dela pra brincar com o meu peru Botei a janinha dela pra brincar com o meu peru Peru, peru, peru Então vem DJ Carlão O dono da balada Tá lá no meu barco, olha, pega a visão Brincando com o peru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina cariosa, brincando com a sua janinha Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu Botei a janinha dela pra brincar com o meu peru Peru, peru, peru Foi só miau, miau E gluguglu, gluguglu, gluguglu Foi só miau, miau E gluguglu Foi só miau, miau E gluguglu Botei a janinha dela pra brincar com o meu peru Pudei a janinha dela pra brincar com o meu peru Puru, peru, peru Uh, uh, uh DJ Carlão O dono da balada Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL